William Levy revela os sacrifícios que ele sofre ao fazer cenas quentes no filme Addicted ou A Vida Secreta de Zoey, que é um filme que está disponível na Netflix. Nessa entrevista, William Levy diz os seus sacrifícios, ou seja, o que ele já sofreu fazendo cenas quentes nos filmes e novelas, mas em hoje em especial é no filme Addicted ou A Vida Secreta de Zoey, que Levy protagonizou junto com Cheryl Leal. Antes de ver a entrevista, vou falar para vocês o sinopse desse filme então. Zoey Reinhardt, interpretada pela atriz Cheryl Leal, tem uma vida estável. Ela é uma profissional respeitada e está casada com um homem que a ama desde a infância e tem três filhos. Mas essa mulher tenta esconder uma compulsão cada vez maior por sexo. Zoey já sai com um artista que é interpretada por William Levy, com quem passa várias noites e também com um outro homem violento que ameaça machucá-la. Antes que essas relações passem dos limites, ela decide procurar uma terapeuta para quem conta todas as suas histórias. Enquanto Zoey multiplica os encontros e os novos parceiros sexuais, ela tenta esconder a vida dupla da família e dos amigos. Super recomendo esse filme, gente. Eu já assisti e tem 100% dublado na Netflix. Eu já assisti e eu assisti e eu assisti e eu assisti e eu assisti. Eu quero te abençoe, então eu não estou aqui, eu posso me satisfaz-me com você. Eu tenho que falar com alguém. Comenta você, não é um passo fácil de tomar. Eu não posso, minha família, meus filhos... Eu não posso ajudar. Eu vou te dar tudo para você. Você está dispostando tudo para você? Você está dispostando de me. Eu estou dispostando de me. Eu não estou dispostando de me. Fazer cenas quentes em filmes não deve ser nada fácil E o William Levy é um expert nisso Então veja só o que ele falou aqui na entrevista Sobre o que ele acha Os sacrifícios que ele faz para poder Produzir uma cena com qualidade Essas cenas quentes que a gente vê que ele protagoniza Em novelas e filmes Essas cenas por si são um pouco Um pouco incômodas Sempre a hora de acabar Mas eu acho que ele deu muito crédito A Sharon Lee, a atriz Com a que fez as cenas A director A Billy Woodruff Porque eu acho que foi a clave Em fazer que nos sentamos todos em família E também foi perguntado para ele qual seria a sua reação Se daqui a algum tempo a sua filha Kelly Apresentar o novo namorado Imagina-te Eu acho que todo o seu tempo Por que falar de 10 anos Se ainda estamos A menina apenas tem 4 anos Então Eu disse Não me vai enojar mais agora Não me vai preocupar mais agora Vamos relaxar Vamos fazer uma entrevista linda E eu em 10 anos Penso o que eu vou fazer com isso E aí, gostou desse vídeo, gente? Quero a sua opinião aqui embaixo Se quer mais vídeos desse tipo E não esquece de deixar seu like Se inscrever Ativar o sininho da notificação E quer que sua novela favorita Ou seu artista mexicano favorito Seja a capa aqui do canal Gugatube Então comenta aí embaixo Com a hashtag Quero a capa de E coloca o nome da sua novela Por exemplo O hashtag Quero a capa de rubi Ok? E em breve farei um sorteio Fique ligadinho Obrigado, gente Até a próxima Tchau